Música Os centros de especialidades odontológicas São unidades de saúde preparadas para oferecer à população os seguintes serviços Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca Periodontia especializada Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros Endodontia Atendimento a portadores de necessidades especiais Para fazer o tratamento em uma das especialidades É necessário ter o encaminhamento de uma unidade básica de saúde O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira Das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde Música Música